Neste final de semana ocorreu a segunda expedição na trilha dos pioneiros, que é baseada neste livro aqui, A Chegada do Adventismo ao Brasil, e eu vou te mostrar tudinho o que nós vimos nesta expedição, que foi de novo especial. Fica comigo aqui, eu sei que tu vai amar, eu sou a Michela, do blog Mapa na Mão. A expedição na trilha dos pioneiros ocorre aí de vez em quando aqui no estado de Santa Catarina, porque foi aqui onde tudo começou, onde a Igreja Adventista começou no Brasil. E essa expedição percorre lugares lindíssimos do estado de Santa Catarina. Eu digo até que é uma das regiões mais belas aqui do meu estado, e por isso eu amo tanto fazer essa expedição. Agora vamos dar uma olhada aí por onde nós passamos. O primeiro lugar visitado na nossa expedição foi Itajaí, uma cidade aqui do litoral norte de Santa Catarina muito bela, e nós fomos até o Mirante da Cruz, bem lá no alto, para a gente ver o porto de Itajaí lá embaixo, e contar histórias de como o Adventismo chegou ao Brasil ali, naquele porto. E depois foi ampliado. Em 2008 houve uma grande enchente aqui na região, e diz que pegou uma boa parte do cais, destruiu completamente, e eles ficaram com a administração com a lançada, né? O corpo vinha tendo um bom desenvolvimento agora com essa imprevista que eles fariam. Marcos que não moram, foi ampliado. Aqui a gente começou a nossa expedição aqui em Itajaí, porque aqui é o marco zero da história da nossa igreja, da nossa história, portanto, aqui tudo começou. Por quê? Lá em Brusque, que é uma cidadezinha que nós vamos conhecer domingo, de Itajaí, nós fomos até Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil, que também fica aqui em Santa Catarina, numa região linda do Vale Europeu Catarinense. Lá em Pomerode, nós andamos de trenzinho pela cidade, fomos até uma fábrica de chocolate, a Nugali, que é um chocolate aí premiado internacionalmente, e fomos também ver a neve, sim, ali também tem neve, a gente brincou na neve, escorregou no tobogã da neve, e aproveitamos para conhecer outros lugares encantadores de Pomerode. E nós chegamos aqui em Pomerode agora, início de março, já está ocorrendo a Ostefest, que é a festa de Natal, de Páscoa. Aqui tem essas casinhas com produtos locais, como essas daqui com bolachas. Ai, que bonitinho! Olha as coisas! Olha ali! Opa! Minha barriga rompou. Aqui estão as cucas alemães. Lá tem a Casa do Pastel. O pessoal está até almoçando aqui. Eu já vou mostrar o maior ovo de Páscoa e também a maior árvore. Atrás de mim, não a Letícia, lá, é o maior ovo de Páscoa do mundo. Fica bem no centrinho aqui de Pomerode. Olha que linda que está a Osterbaum. Maior árvore de casquinhas de ovos do mundo. E agora é a hora de visitar o portal e garantir a lembrancinha lá na Casa de Artesanato. No sábado, nós passamos um dia abençoado, feliz e lindo demais, lá em Gasparalto, que é o lugar onde está a primeira igreja adventista formalmente criada no Brasil. Nós tivemos o culto com o pastor Michelson Borges, que é o escritor do livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Ele nos contou um pouco mais dessa história e nos passou ali uma palavra, uma reflexão muito linda. Depois nós fizemos um almoço delicioso por lá. Visitamos um museu que fica ao lado da igreja. Também o riozinho que passa ali pertinho da igreja onde ocorreu o terceiro batismo adventista no Brasil. Também fomos até o cemitério dos Pioneiros, um lugar muito emocionante. E depois numa casa em estilo enxameu, construída com pedaços, restos da primeira escola adventista no Brasil. Estava no sangue dele. Ele fez um programa de TV por muitos anos aqui em Santa Catarina. Eu fiz um programa de TV. Era respeitado pelas autoridades. Quando a ADRA precisava de algum projeto, ele abria portas. Eram relações públicas da igreja. Tinha um programa na rádio, em longo tempo. Análise do fato do governo. A gente fez um programa de reforma. E para fazer o centro da reforma, aquela parte que tem madeira, aquele tijolo, ela desabou na época dos artigos. E aí, então, essa parte pequena ali, que é a cozinha, todo cumprimento ali, a cozinha. A única parte que tem madeira lá, ela desabou. E só o mandor de ir na época. A noite, nós saímos de Gaspar Alto e fomos até Blumenau, onde nós podemos aproveitar a Vila Germânica, jantando por lá. No outro dia pela manhã, foi a vez da gente conhecer um pouquinho de Blumenau, caminhando pela rua 15 de novembro, que é uma rua icônica e lindíssima da cidade. Legenda Adriana Zanotto Depois fomos até Brusque, que fica bem pertinho de Blumenau, para conhecer lugares importantes também, que fazem parte da história da Igreja Adventista. As fotos é tudo lá perto do Casarão. De repente, ali fazia uma curva e tinha uma prainha também, né? Então, mais pra frente, algum local mais tranquilo. Mas o fato é que foi em abril, né? Abril de 1895, que o Guilherme Stein, que foi batizado lá em Teracicaba, certo? Aquela questão que eu expliquei de geografia, né? O pastor Vespa desceu lá no Rio de Janeiro, e aí já havia conversas em São Paulo, 15 anos, né? De publicações e proportores trabalhando, então já havia conversas em alguns lugares, como eu já falei, né? Minas Gerais, que é o Plutone, Espírito Santo também, onde havia colônia e alemães. São Paulo, em Teracicaba do Claro. E depois de Brusque, finalizando a nossa expedição, fomos até Balneário Camboriú, uma cidade linda do estado de Santa Catarina e muito importante aí pro turismo. Lá em Balneário Camboriú, a gente andou naquela gigantesca roda gigante, que fica bem na beira do mar, com uma vista linda. Pena que tava chovendo, mas dá uma olhada aí, porque mesmo com chuva foi um passeio delicioso. Depois de conhecer a Avenida Atlântica, que é a principal avenida da cidade, que fica bem na beira do mar, a gente ia passear no Bondinho, mas devido ao mau tempo ele estava fechado, então a gente foi até o Aquário da Cidade, que é lindo demais. Lá no Aquário a gente viu peixinhos de água doce, peixinhos de água salgada, jacaré, pinguim, lontra, ah, lindinha demais, pinguim e muitos animais ali. É um aquário maravilhoso, lindo e com várias partes ali que a gente pode interagir um pouco mais, se divertir muito. A gente riu bastante nesse local. Depois nós finalizamos o dia num rodízio de pizza, pra terminarmos então no Hotel Florianópolis. E esta foi a segunda edição da nossa expedição na trilha dos pioneiros, que ocorre aqui em Santa Catarina, onde eu tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas, um grupo muito lindo, pessoas queridas que eu guardo aqui no meu coração, já estou morrendo de saudade, e que são meus amigos. E essa expedição é muito interessante, porque a gente vai lá no local e vê, e ouve histórias que ocorreram no passado, e que estão aqui documentadas no livro, mas a gente pode ver certinho onde ocorreram, e ali naqueles lugares inspiradores e lindos, a gente faz parte então dessa história linda e maravilhosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se tu gostou de conhecer um pouquinho aqui dessa expedição, e quer viajar comigo, manda um WhatsApp aqui pro meu contato, dá um oizinho ali que eu salvo teu contato, sempre que ocorrer expedições como essas, eu te mando as informações. E tem uma que a gente já está programando pra janeiro de 2024, para o Egito e para o Israel, essa aí já está, já saiu do forno, a gente já está aí com várias reservas, então se tu quiser também ir com a gente pra lá, manda um oizinho no WhatsApp, que eu te passo todas as informações. E se tu gostou de conhecer essa região lindinha de Santa Catarina aqui comigo, dá o teu ok, teu joinha aqui, porque deixa a gente muito feliz e animado, dá um ânimo pra gente continuar no nosso trabalho, e não esquece de te inscrever aqui no nosso canal, pra gente continuar viajando por esse mundão juntinhos. Um beijo e até a próxima!